Oi gente, tudo bom? Eu amo contar histórias e preparei essa surpresa pra vocês na véspera do Dia das Crianças, isso mesmo. Tem um autor que eu admiro muito, que se chama Max Lucado, e ele contou uma história linda, cujo título é Você é Especial. E eu vou contar essa história pra você. Eu dediquei esse livro pra Isabela. Vamos lá? Bom, vou contar a história de um grupo de pessoas chamada Chulinhos. Esses são os Chulinhos. Os Chulinhos eram uma gentinha pequena, feita de madeira. Toda essa gente de madeira tinha sido feita por um carpinteiro, chamado Eli. A oficina onde Eli trabalhava ficava no alto do morro, de onde se avistava a aldeia dos Chulinhos. Cada Chulinho era diferente do outro. Uns tinham narizes bem grandes, outros tinham olhos enormes, alguns eram altos e outros bem baixinhos. Uns usavam chapéus, outros usavam casacos. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro e moravam todos na mesma aldeia. Estes são os Chulinhos. Olha lá. Ouvinho diferente esse, viu? E o dia inteiro, todos os dias, os Chulinhos só faziam uma coisa. Colavam adesivos uns nos outros. Cada Chulinho tinha uma caixinha com adesivos dourados, em forma de estrela. E uma caixinha com adesivos cinzentos, em forma de bolos. Em toda a aldeia, indo e vindo pelas ruas, os Chulinhos passavam, dia após dia, colando estrelas e bolas uns nos outros. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa e tinta brilhante, sempre ganhavam estrelas. Mas, se a madeira era áspera ou se a tinta descascava, os Chulinhos colavam bolinhas cinzentas. Olha aqui. Uns, para os bonitões, fortes, talentosos, estrelas. Para os outros, mais comuns, eles colavam bolinhas cinzentas. Os Chulinhos, que tinham algum talento especial, também ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira bem pesados, acima da sua cabeça. E conseguiam estrelas, mais estrelas. Uns conseguiam pular bem alto, por cima das caixas de madeira bem grandes. Outros conseguiam falar palavras compridas e difíceis, ou cantar belas canções. Todos colavam estrelas nesses Chulinhos. Alguns Chulinhos viviam carregados de estrelas. Ai, era tanto brilho, ai, tanto clamor. Ai, brilhavam, brilhavam tanto. E cada vez que recebiam uma estrela, ficavam muito felizes, muito felizes. E queriam receber mais, porque nunca era o suficiente. Queriam mais estrelas e mais estrelas. Alguns Chulinhos, porém, não sabiam fazer muita coisa. Eles ganhavam bolinhas cinzentas por causa disso. E agora eu vou apresentar para vocês um dos Chulinhos que não era tão popular, tão famoso assim. Este rapazinho aqui se chama Marcinello. Ele era um desses Chulinhos que tentava pular bem alto, como os outros, mas sempre caía. E quando caía, os outros Chulinhos juntavam a volta dele e davam um monte de bolinhas cinzentas. Pum, 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 pum. Bolinha cinzenta para você. Bolinha cinzenta para você. Às vezes, quando caía, sua madeira ficava arranhada, ferida assim. E assim os outros aproveitavam e colavam mais bolinhas cinzentas nele. Aí, quando ele tentava explicar por que ele tinha caído, dizia alguma coisa do jeito errado. E os Chulinhos colavam mais bolinhas cinzentas nele. Depois de algum tempo, Marcinello tinha tantas, mas tantas bolinhas cinzentas que nem queria mais sair de casa. Tinha medo de fazer alguma bobagem, como esquecer o chapéu, pisar numa poça d'água, porque os Chulinhos iriam colar nele mais uma bolinha. A verdade é que ele tinha tantos adesivos, tantos adesivos cinzentos, que as pessoas se aproximavam dele e, sem razão alguma, já olhavam e, pá, bolinha cinzenta. Olha só. Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzentas. As pessoas de madeira diziam umas às outras. Ele não é um bom Chulingo. Ele é horrível. Ele não é um bom Chulingo. Depois de algum tempo, Marcinello começou a acreditar neles. E vivia dizendo assim, É, eu não sou mesmo um bom Chulingo. Eu não sou um bom Chulingo mesmo. Eu não sirvo pra nada. Nas poucas vezes em que saía de casa, ficava junto de outros Chulingos que tinham muitas bolinhas cinzentas. Entre eles, Marcinello se sentia melhor. Certo dia, olha só o que aconteceu. Marcinello encontrou uma Chulinga diferente de todas que ele conhecia. Ela não tinha nem estrelas e nem bolinhas. Só madeira. E o nome dela era Lúcia. Olha como a Lúcia era aqui. E não era porque os outros Chulingos não tentassem colar adesivos em Lúcia. É que os adesivos não ficavam. Alguns Chulingos admiravam Lúcia porque não tinham bolinhas. Por isso, chegavam perto dela e lhe davam uma estrela. Mas a estrela, pum, caía. Outros a desprezavam porque ela não tinha estrelas. E por isso lhe davam uma bolinha cinzenta. Mas as bolinhas também não colavam. É assim que eu quero ser, pensou Marcinello. Eu não quero ficar com as marcas de outras pessoas, não. Então, ele perguntou a Chulinga, que não tinha adesivos, como é que ela conseguia ficar assim. É fácil, respondeu Lúcia. Todo dia, eu visito o Eli. Eli? Sim, Eli. O carpinteiro. Eu fico lá na oficina com ele. Por quê? Por que você não descobre por si mesmo, hein? Suba ao morro. Ele está lá em cima, ó. E dizendo isso, a Chulinga, que não tinha adesivos, virou e foi embora, saltitando. Mas será que ele vai querer me ver? Gritou Marcinello. Será que ele vai querer me receber? Lúcia não ouviu. Assim, Marcinello foi para casa, sentou-se junto à janela e observou toda aquela gente de madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas, colando bolinhas uns nos outros. Ô vida, hein? Isso não é certo, disse ele baixinho para si mesmo. E aí decidiu ir ver Eli. Marcinello subiu pelo caminho estreito até o alto do morro e entrou na enorme oficina. Seus olhos de madeira se arregalaram com o tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era da altura dele. Tinha de ficar na ponta dos pés para ver a bancada onde trabalhava o carpinteiro. O martelo era tão grande quanto o braço de Marcinello. E ele engoliu em seco. Marcinello, eu não fico aqui não. Virou-se para ir embora e saiu de mansinho. Foi então que ele ouviu alguém dizer o seu nome. Marcinello? A voz era profunda e forte. Marcinello parou. Marcinello, que alegria ver você. Chegue mais. Eu quero ver você aqui, bem perto de mim. Marcinello virou bem devagar e olhou para aquele enorme carpinteiro barbudo. Você sabe o meu nome? Perguntou o pequeno chulingo. É claro que eu sei. Fui eu que fiz você. Elis se curvou, levantou Marcinello e colocou sentado no banco. Hum, disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins. Eu não queria que isso acontecesse, Elis. Eu me esforcei para ganhar estrelas, mas eu não consegui. Eu só ganhava aquelas bolas cinzentas. Eu não consegui ser tudo aquilo. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam. Não me importo mesmo. Não? Não. E você também não precisa se importar. Quem são eles para dar estrelas ou bolinhas? São apenas chulingos, como você. O que eles pensam não importa. Não importa, Marcinello. A única coisa que importa é o que eu penso sobre você. E eu penso que você é muito, muito especial. Marcinello deu uma risada. Eu? Eu? Especial? Por quê? Eu não sei correr. Eu não consigo pular. A minha tinta está descascando. Ó, ó. Por que eu seria importante para você? Ele olhou para Marcinello. Colocou suas enormes mãos naqueles pequenos ombros de madeira. E disse bem devagarinho. Porque você é meu. Por isso, você é importante para mim. Nunca, nunca ninguém havia olhado assim para Marcinello. Muito menos o seu criador. Ele nem sabia o que dizer. Todo dia, Marcinello, eu tenho esperado a sua visita. Explicou Eli. Eu vim porque eu encontrei alguém que não tinha marcas. Disse Marcinello. Eu sei. Ela me falou sobre você. Por que que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que eles pensam. Os adesivos só colam se você deixar que eles colem. O quê? Os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Peraí, eu acho que eu não estou entendendo. Ele sorriu e disse. Você vai entender, mas levará algum tempo. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir me visitar todo dia e eu lhe direi como você é importante para mim. Eli ergueu o Marcinello do banco e o colocou no chão. Lembre-se, disse Eli. Enquanto o chulinho ainda saia pela porta. Você é especial, porque eu o fiz. E eu não cometo erros. Marcinello nem parou mais. E lá foi, todo contente. No fundo do seu coração, ele pensou assim. Eu acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, sabe o que aconteceu? Gente, uma bolinha cinzenta caiu no chão. E cada dia, cada dia que Marcinello ia lá, visitava Eli, ele descobriu o quanto ele era amado e o quanto ele era especial. E aquelas bolinhas cinzentas foram caindo uma, uma após a outra, uma após a outra. E de repente ele estava todo limpo, livre, sem nenhum fardo, sem nenhum peso, sem nenhuma bolinha cinzenta. Eu quero recomendar a vocês os livros do Max Lucado. Alguém ama você. Alguém ama você do jeitinho que você é. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Você pode ser muito famoso, você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, dançar, saltitar, enfim. Você pode, até os olhos humanos, ser tão legal. Ou você pode, de vez em quando, tropeçar, cair, errar. Você acha que o seu criador não sabia que você iria enfrentar algum tipo de dificuldade, que você ia ter medo, que você ia cair, que você ia errar em algum ponto. Mas mesmo assim, ele decidiu te amar. E eu amo essa história, porque me faz lembrar de como eu sou especial. Todo dia é dia das crianças. Não é só no dia 12 de outubro. E eu quero deixar essa mensagem de esperança. Você tem um criador que te fez de uma forma tremenda na barriguinha da sua mamãe. Você é especial. Você é amado. Não há nada que eu possa fazer, de bom ou de ruim, para afastar o amor de Deus de mim, porque ele já decidiu me amar. E eu quero convidar você a deixar as bolinhas cinzentas, as marcas que algumas pessoas deixaram sobre você, caírem no chão, diante da imensidão do amor de Jesus, do amor do Criador sobre a sua vida. Vamos orar agora? Senhor, eu quero lhe agradecer por cada criança que ouviu essa história tão linda do nosso querido Marcos Lucado. Senhor, retire da gente todas as marcas de pessoas que mancharam, que entristeceram, que profetizaram palavras de maldição, dizendo que eu não poderia, que eu não consigo, que eu não sirvo, que eu não presto. Porque eu acredito na tua palavra, Senhor, de que eu posso, eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, que eu não escute as vozes deste mundo mal, mas que eu posso ouvir a tua voz e saber, porque ninguém me conhece tão bem quanto o Senhor. Senhor, eu sei que ainda não cheguei onde eu posso chegar, mas com a tua ajuda, Senhor, eu chego lá. Senhor, abençoe todas as crianças e todas as famílias. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de falar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo especial da Cristina Mel. Deus abençoe você.